O Luciano perguntou, dá pra iniciar um burro chucro? Peraí que sumiu de novo Tá rápido o treino, aí não dá conta Ó, consegue iniciar um burro chucro sem pulo? 90% dos meus aqui saem sem pulo, tá? A não ser que alguém já mexeu nele, andou trabalhando, mexendo nele Aí a gente tem um grande problema dele querer pular, tá? É claro que o animal em doma pode ser burro, pode ser cavalo, tá? Eles pulam por três motivos, né? Primeiro, medo, tá? Segundo, barrigueira apertada e terceiro, dente Então, se eu apresentar tudo pra ele Eu pus a cela nele, pode que ele dê algum pulinho ali na cela, alguma coisinha Tá bom, né? Então ali eu já tenho o comando de voz muito bom Pra fazer esse cavalo respeitar esse mole, respeitar a minha voz ali já Então ali eu já domino ele na voz, tá? E eu quero que ele dê um, dois pulos pra ele ser repreendido E aprender que aquilo tá errado Então eu estimulo meus cavalos a dar um, dois pulos na guia No cabresto e não no estado Depois que eu montei, meus cavalos não pulam mais, tá? Boa noite pro Sérgio Mendonça